Respondeu-lhe Jesus, não necessita de médicos e são, mas sim os enfermo. Eu não vim chamar a justo, mas pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 31 ao 32. Inspiração para esse versículo bíblico. Aqui Jesus compara a cura dos males físicos com o perdão dos pecados. Todos os seus milagres de cura física estão ligados a curas espirituais. Apenas aquele que reconhece seus maus caminhos e busca arrependimento pode receber a cura milagrosa para seu corpo e alma. Oração. Lembraste-lhe de nós, ó Senhor, que somos injustos e precisamos diariamente de arrependimento e do perdão. Buscamos o Senhor como o grande médico da nossa alma, em busca de uma cura espiritual que somente o Senhor pode oferecer. Não é possível seguir o caminho do bem-estar espiritual através de métodos psicológicos ou por pura força de vontade. Mostre a nós a nossa fraqueza e nos torna forte em ti. Música 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 Amém.